Música Música Nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar Por você eu abro tudo Vou me enxergar, vou bababá Apenas coisas mais vão mais Pra mim é tudo Nunca mais averado Jogar o seu cheque Resolver o desagerado Adoro o meu cor e me notar O meu cor e me notar Adoro o meu cor e me notar Apenas coisas mais vão mais Jogar o seu cheque O meu cor e me notar O meu cor e me notar Adoro o meu cor e me notar Apenas coisas mais vão mais O meu cor e me notar O meu cor e me nãoảo